Fala meus queridos PKXD Nautas, hoje vou te mostrar sobre o que que vai atualizar E galera, como você vai atualizar nesse vídeo, então não pula ele, tá assistindo ele inteiro Já deixa o seu like, já conta com o seu likezinho e também com a sua inscrição e bora bora pro vídeo Vídeo se iniciando galera, então já conta com o seu likezinho Tô aqui com o meu bonitinho aqui no nível 2, ele é um coelhinho muito bonitinho, é um coelhinho da Páscoa Se você jogou o evento de Páscoa do PKXD, já comenta aqui, pudo eu joguei o evento de Páscoa do PKXD Então galera, vocês sabem que lá tem a toca do coelho né, a toca do coelho né Que é essa casa aqui que eu tenho também né, deixa eu mostrar aqui pra vocês ó, essa daqui ó, essa aqui é a minha Foi no evento gravidade zero que eu rebotei essa cor nela, muito legal E aqui embaixo ó, olha só que legal, nessa casa aqui ela contém, é a única casa que contém, é, aqui ó, os pulas pulas Então se o evento acabar galera, se você quer jogar com o pula-pula, olha só, você pode, isso, meu porque eu pulei lá em cima né Ó, tem gente aqui, que que é isso aqui? Ih, tá bugado rapaziada, tá bugado, tá bugado, tá bugado E essa casa aqui galera, ela está muito bem editada, ela está quase toda completa tá, não tem mais nem espaço pra botar aqui nela Aqui tem outros paiozinhos de sapato ó, e aqui a gente consegue pular ó, olha só, é a única casa que tem esse acessório aqui Então galera, se você quer ganhar uma casa aqui da canal do Poodle, lembra que tem um código rolando lá no Instagram do Poodle, tá O primeiro Instagram aqui na descrição, se você clicar nesse linkzinho que tem aqui na descrição, o primeiro linkzinho é do meu Instagram Você vai ser jogado lá para o meu Instagram, onde que tá rolando o código de creators da casa Ilha de Férias do Admin Então galera, vale muito a pena você tá me acompanhando lá, seguindo as regrinhas do sorteio, pra você tá ganhando, não essa casa aqui, mas sim a casa, essa casa aqui ó Essa casa aqui, que na minha opinião é a melhor casa de todas, tá galera, porque essa casa conta com mil móveis galera, dá pra botar mil móveis dentro dela É a casa que mais cabe móveis de todas, então vale super a pena você tá adquirindo ela através do primeiro link aqui na descrição, tá O segundo link é do canal, é do Instagram do Poodle jogando, e o terceiro é do Moitinho e Toque, então me acompanha esses links aí também E pra você que quer virar um youtuber, também tem um códigozinho aqui embaixo galera, é o Poodlezinho aqui sempre ajudando vocês né O quarto link aqui na descrição é do meu canal Dicas do Poodle, onde eu tô passando dicas práticas pra você crescer o seu canal no YouTube Ganhar mais views, ganhar mais inscritos, ou simplesmente você quer virar creators de algum jogo, ou ter parceria de algum tipo de marca Então esse link funciona pra você, tá, então me acompanha esses links aqui na descrição E bora lá então, como vocês sabem né, que vai vir as novas profissões né, deixa eu ver aqui no painel como que tá aqui no painel Não, não tem nada aqui, o painel galera, conta ali já com médico, que eu sei que vai ter médico, vai ter cientista também É, vai ter Masterchef e galera, vai ter blogueiro né, eu me encaixo mais na profissão da Jenny né, que é de blogueiro né galera Então vocês sabem que essa profissão é muito legal, então ela vai vir aí na próxima atualização Já com o evento aqui ó, vocês vem aqui ó, clica aqui no passe aqui ó, vocês clicam no passe do evento Vocês olham aqui em cima aqui ó, o evento já acabou galera, então já, teoricamente já era pra ele ter se finalizado Mas ele não finalizou, por quê? Porque ainda não está pronta os novos pacotes de profissões Que vai vir junto com a nova atualização, ou seja né, o evento vai acabar e vai vir novos, é, novos pacotes né galera De eventos e também, é pacotes, ó é, dois pacotes né, é pacotes de skin né, ou seja roupas E também pacotes pra você botar na sua casa né, como é o exemplo do cientista Vai ter uns equipamentos lá pra medir, fazer teste em coisas, esse tipo de negócio O Masterchef vai ter uma cozinha lá pra ele vender, os produtos dele que ele faz bem deliciosos Então galera, vai ser muito legal essa nova atualização aí que vai vir Porque o PKXD é aquilo né galera, vocês sabem que ele atualiza toda semana Quase toda semana tem atualização pro PKXD né Mas atualização grande é quase todo mês, tem um evento aí sempre trazendo eventos novos para o PKXD, a Play Kids né Então eu vou estar te ensinando, pra você não ficar confuso na hora de atualizar Ah, pundão eu não consigo, porque vocês sabem que o pundãozinho costuma abrir lives quando atualiza né Então galera, pra você, ah pundão eu não consigo entrar no teu mundo, acontece muito disso nas minhas lives Então eu vou estar te explicando como que faz pra você atualizar o seu PKXD Porque muita gente não sabe tá galera, eu sei que muita gente sabe Mas muitas outras gente não sabe Então eu peço pra vocês olharem aqui a tela do meu celular Então galera, vocês estão vendo aqui a tela do meu celular Lembrando que o meu celular é o Android Então ou seja, se você tem um aparelho Android galera, você vai ter que ir na sua Play Store Você vai vir aqui na sua Play Store e você vai tá procurando Mas antes, se você tiver um iPhone, então você vai ter que ir na sua App Store Para fazer a atualização do seu PKXD Você vem aqui na sua barra de pesquisa e você pesquisa por PKXD galera Aqui vai dar essa informação aqui ó, você clica nela E vai mostrar aqui, se tiver pra atualizar, já vai tá escrito aqui Atualizar, você clica no lugar do jogar aqui ó, vai tá escrito atualizar Então você clica ali no seu atualizar Galera, é muito simples atualizar o PKXD tá, não tem dificuldade nenhuma Agora se você joga pelo computador galera, fique tranquilo que quem joga pelo computador Se não for emulador né, se for no caso o Low Vulture do próprio PKXD Daí sim você não precisa atualizar Agora se você joga pelo emulador, você vai ter que entrar dentro do emulador E dentro do emulador você procurar a Play Store e sim procurar por PKXD Fazendo o mesmo esquema que eu fiz aqui e clicar pra atualizar Tá bom? Então, espero que eu tenha ajudado E vamos voltar lá para o PKXD Galera, vocês viram aí que é super simples né E já vou aproveitar e vou upar aqui para o meu nível 3 O meu coelhinho, que é muito lindinho né Olha só, que ele criou petinhos, que bonitinho né Então galera, foi um inscrito que botou o nome desse meu pet né E eu tenho certeza que vai vir em outros pets E você vai ter a oportunidade de botar o nome do meu pet Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho E deixa o like, que eu vou tá te contando agora galera Como que faz para você virar um youtuber de sucesso tá Então assiste esse outro vídeo aí e tchau tchau Olha essa dica que eu vou passar para vocês Dica do Poodle O nome desse canal que se chama Dicas do Poodle Link tá aqui na descrição Clica aqui, vem nesse canal aqui Se inscreve aqui ó, se inscreve Ativa o sininho se você quer crescer no Youtube Tanto em todos os quesitos tá Otimização de vídeo, avaliações de vídeo Títulos, thumbs ou simplesmente quer chegar Na tão sonhada monetização do seu canal Aqui eu falo várias dicas, práticas, tutorial Sobre como funciona o Youtube Como você pode alavancar os seus vídeos Então vem aqui, se inscreve, ativa o sininho Que tá rolando avaliações de canais Já tem muitos canais sendo avaliados Já estamos aqui indo para o quarto vídeo de avaliação de canal Então não fique fora, vem aqui no último vídeo Pode que eu já tenha postado mais vídeos aqui ó Então vem aqui no último vídeo que tá postado aqui Se inscreve aqui ó, se inscreve Ativa o sininho E deixa o like aqui também no vídeo né E comenta aqui Avalia o meu canal Poodle Vem aqui que você vai ganhar o coraçãozinho Por tá comentando já nos meus vídeos Comenta aqui E olha só que legal Vai tá rolando muitas avaliações, muitas dicas Pra você crescer no Youtube assim como eu Eu já tenho mais de mil vídeos postados Mais de mil thumbs nail feitas Então eu tenho uma certa experiência Sobre o quesito Youtube Tá, então eu tô ajudando de forma gratuita vocês Não tô cobrando nada Então vem aqui, se inscreve, ativa o sininho E não perde sua pernitonidade Tá bom meu querido? Então vamos voltar lá para o vídeo E não perde sua pernitonidade